Qualquer ladrãozinho de meia tigela pode roubar isso. O que nós queremos é muito mais valioso. De vez em quando, todos os agricultores do vale se reúnem. São bravos, grosseiros. Eles pegam a comida dos campos só pra tirar da gente. Os milhos mais doces, as cenouras crocantes, os rabanetes maduros. E eles levam tudo pra um único local bem aqui na cidade, que eles ficam vigiando noite e dia. E é lá que nós vamos agir. Deve ser difícil de entrar lá, né? Ali não tem porta nem cerca, e eles te recebem com um sorriso. Podem vir. Sejam bem-vindos. Mas não vão ouvir a gente? Não, tem uma banda que toca bem alto, uma música muito sem graça. E se uma criança nos vir e quiser nos adotar outra vez? Não, nesse lugar só vão te fazer cafuné. E se quiser um presente caríssimo, que não serve pra nada. Eles vendem sais de banho com cheirinho de lavanda. Dez libras. Gente, mas que lugar mágico é esse? Eles chamam de Feira do Agricultor. Que meu querido amigo Bigode recriou meticulosamente neste mapa. É o seguinte, os dedais são as frutas e os carretéis são os legumes. A almofada de alfinetes representa a incidência do sol, de acordo com a previsão do tempo, que eu registrei ao longo de seis fins de semana, com exceção do último sábado, que foi insolitamente nublado. Bigode, ninguém liga pra isso. Ah, quer saber? Tomara que vocês não tenham memória fotográfica. Mas nós não estamos atrás de fruta fresca. Qualquer ladrãozinho de meia tigela pode roubar isso. O que nós queremos é muito mais valioso. Bem no meio de tudo isso, em frente à água de coco e a duas barracas das colheres de pau, está o nosso tesouro. O nosso objetivo. As frutas secas. Frutas secas? Quem ia querer isso? Que nojo. Dura pra sempre. E é oito vezes menor que um pedaço de fruta fresca. Mas tem o mesmo valor nutricional. É moleza de carregar e totalmente indetectável. Prova aí. Que delícia, hein? Bom, jujuba dá de dez. Aí, essas coisas são proibidas aqui, compreendeu? Fritam seus miolos. Mas o problema é que as frutas secas ficam bem no meio da feira, cercadas por todos os feirantes. E o pior desses feirantes é que eles são muito unidos. Eles se protegem. Eles são um exército do mal, maldosamente unidos pelo mal. Mas mesmo dando um jeito neles, vamos ter o pior desafio de todos. A temível vendedora de frutas secas, Sara Nakamoto. Nunca abandona o posto. Por nada nesse mundo. Mas Sara Nakamoto tem um calcanhar de Aquiles. E não é o seu calcanhar de verdade. O calcanhar de Aquiles, metafórico dela, é o filho do queijeiro que trabalha em frente, William Pemberley. Ele é o único que consegue atrair sua atenção. E se chegarmos até ele, ele vai distraí-la e as frutas secas serão nossas. E como é que a gente vai sair de lá? O alfaiate aí de cima vai à feira toda semana, um pouco antes de fechar. Ele sempre compra duas linguiças. Uma para ele e uma para a falecida esposa. Aliás, é uma linda história de Aquiles.